Então aí, você chega aqui e eles convidam você para ser sócio E daí acontece o seguinte, né? Preço normal, R$194, se você é sócio, R$199, né? Aí você vira sócio Na hora, claro, com certeza Salve turminha, tio Tom na área para mais um vídeo E hoje estamos no Prontinhos do Mar E como vocês podem ver aqui no cardápio, as barcas são tudo de 1kg as porções É monstruoso Aí nós temos as outras partes aqui, na faixa de 400g do cardápio Porque você vê pouca gente e não consegue comer tudo aquilo lá Mas vamos mostrar então o Prontinhos do Mar Aqui o ambiente é bem escuro, tá? Então a filmagem ficou meio escura, mas é o lugar, é o ambiente Duas horas depois Meu Deus do céu Por quê? Estamos entre o 13, vida? Entre o 13 e o... 38 Dá porções Dá porções Porque eu acho que já vamos... Eu quero já o... Bolinho de bacalhau Aham Aqui ó, bolinhos do mar Sim, seis Os 72 Dois de bacalhau, dois de camarão e dois de siri Por... 26,88 Aí gente, chegou Duas casquinhas de siri Peixe Tem tilápia e tem... Pescada Espetinho de camarão Quase um quilo de comida, gente É grande Né? Vou pegar um pequenininho então, tá? Posso pegar um pequenininho Pequenininho? Pequenininho, que caiu, pega Sua pele Pescadinha Comer uma casquinha Não sou muito comedora de casquinha Que eu não sei bem como é que funciona Mas vamos fazer o seguinte Vamos abrir Que eu sei que abre O irmãozinho A gente se prender na torna Por um momento de outra de só Tá bom, vai lá Hum? Solta a branca de Deus Se não acontecer Hum? Bom que a carne Bom Muito bom É grande, hein? É grande agora Grande, né? Então, um peitinho Quatro camarões Bem bonitinhos Grandinhos É Calma, calma, calma Tem um quilo de comida aqui, ó Pra comer O que que é tilápia? O que que é pescada? Tilápia É Com pedinho É Ela é Já pesquei o chá É Ela é mais brequinha, né? É E a outra E a outra me tem uma pescada Mais branquinha Eu achei É A pescada É mais rosa Dá pra sentir na textura, né? Totalmente Ótimo Ai, vamos comer? Vamos Gostoso Delícia Também gostei Enchei muito bom tudo Ai, ai, então Dona Zumira Matou um quilinho fácil aqui, ó Não é fácil Eu vou ter escorpinho, gente Ai, não sei se eu vou conseguir comer um quilo E desmanchou com você Eu vou Próximo Próximo É Já era Tá matado Próximo Próximo a barca Essa é a barca Essa é a barca Essa é a barca Essa é a barca Eu sou sua Pra mim O Caio Castro não tem Sodex Por isso que ele reclama Eu também reclamo Mas aqui assim do Sodex E outra coisa Vai lá e paga você Eu tenho vergonha de paga o Sodex Mas eu pago Quando é nisso daí, eu que pago Quando é que é no Sodex É eu que pago E o Prontinhos do Mar Fica aqui na Nita Garibaldi, no Barreirinha É tudo escuro aqui, é tudo preto A pintura é preta, por isso que a imagem ficou escura Mas aí, gostaram? Um quilo de comida ali, as porções Entendeu? Pô, eu gostei muito Ficou muito saboroso Caiu uma chuva no dia, mas eu tô mostrando aqui Da entrada até ali dentro, pra vocês verem como é que é E não se esqueça de seguir o canal Deixar seu like aí, pra gente continuar Fazendo esses vídeos pra vocês Aonde comer em Curitiba Ficamos por aqui Abração, tchutom